Bruno Varela vai ser o forço do Vitória, informou a imprensa Lusa. O guardarejo que esteve cedido ao Ajax pelo Benfica nas últimas duas temporadas vai deixar os encarnados em definitivo e vai assinar contrato de longa duração no Minho, válido por três ou quatro anos. Aos 25 anos o Guardião Internacional Sub-21 Português vai tentar lançar a carreira em Guimarães depois de uma temporada e meia na Holanda em que foi utilizado em apenas três jogos pela formação principal do Ajax.